E a sua decisão de ficar, porque você poderia, você disse que veio pela curiosidade, matou a curiosidade. Matou um gato, né? Muito obrigada, Brasil, vou voltar agora. Sim, mas depois aconteceu 2020. E aí você ficou presa? Como todo mundo, sim, 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 por muito tempo. Não, aí depois eu já tava fazendo o meu canal, eu já tava trabalhando como canal. E aí já não queria ir embora? Não, já não fazia muita lógica. Tipo, eu tô preventando por enquanto, porque várias vezes as pessoas fazem essa pergunta. Quanto tempo você pretende ficar? E só nesse momento eu penso, ah, quanto tempo eu pretendo, tô planejando ficar? Tipo, quanto tempo você vai fazer esse podcast mais? A mesma coisa. Não toca nesse assunto, vai que ela fala um mês, dois meses. Já que hoje é sexta, eu tava pensando na... Eu tava pensando em dar a notícia de ir embora hoje. É que tá acabando o março, eu tava esperando virar abril, mas já que você falou... Licença. Não, tipo, eu não quis... Você só tá... É brincadeira, brincadeira. Você só tá indo com o fluxo. Sim, você, tipo, não sabe se você tá aproveitando ou você tá aproveitando. E você só aproveitou São Paulo, por enquanto, imagina. Sim, eu tava quase... Nossa, tem muita coisa. Eu tava um ano e meia no apartamento. As pessoas me perguntaram, tipo, como que é o Brasil? E eu... Eu vi isso no meu apartamento. Cheio de paredes e prédios. Sim, algumas ruas em São Paulo eu vi. Mas agora, claro, o que mudou? Logo que chegou a vacinação e tudo, eu já caminhei. Amanhã a gente tá indo pra... Paulista, Ibirapuera. Sim, não, mas... Amanhã a gente vai pra Pernambuco, depois de... Eu só voltei da Curitiba, aliás. Foi antes pra Alagoas. Agora eu tô planejando o próximo estado. Eu... Minas Gerais, eu já visitei. Sim. Mais que eu. É, 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 é... Eu cada... Dá pra mim, Célio, gente? Cada vez as pessoas me falam, você tá viajando mais do que nós. E eu me sinto perdida. Porque eu não sei o que falar. Eu... Que gostaria de... Que outros também vai viajando. Não, você tá certo. Não sei o que responder. Eu tô me perdendo nessa pergunta. Fala assim, então vai, você também. Eu não sei. Quando perguntaram, você fala assim, você quer dicas? Você quer ir junto? É. Não, mas é verdade. A próxima eu te aviso. Você vai junto. Sim, eu me perdendo. Não sei. Pode ser... Cada um tem suas prioridades pra onde colocar os dinheiros. Eu como muito pouco. Eu fico bêbada de uma, cactel. Eu... Os seguidores meus já sabem. Então, eu não... Se eu vou pra festa, máximo quando eu vou gastar... Não sei. Dez reais. Trinta reais, pode ser, se eu vou querer também batata frita. Outras coisas. Ah, com pandemia eu não precisava comprar roupa, nada. Então, o dinheiro só ficaram. Ah, depois, o que mais? Ah, não eu sou... O que eu tô comprando, só coisas pra viagem ou coisas pra gravar. Só. Então, pode ser... A prioridade, todo mundo tá diferente. Cada um... Alguém tem família, alguém tem criança. Eu entendo. Cada um tem suas coisas. Tem gente que tem emprego fixo também. Sim. Que não consegue ficar viajando muito. É isso. Né? Claro. Sim, sim, sim. Mas eu pretendo, sim, viajar mais também. Pra esse ano. Assim, quando eu tinha tempo de viajar, eu não tinha dinheiro. Sem falar desse momento. Eu não tinha dinheiro. Agora que eu tenho... É... Dinheiro. Eu não tenho tempo. E tava em pandemia. Então, agora que as coisas tão melhorando... É. Não, agora sim. Agora todo mundo vai voltar. Ah... É tudo... Tudo... Não sei. É complicado. Afinal, eu quero acreditar que tudo depende do nosso desejo nessa vida. Mas não é sempre, né? Porque às vezes acontece algum inferno no mundo mundial. Blá, 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 blá. Sim. Não sei. Minha última viagem pra Curitiba era super barata. Eu fui de ônibus. Faltei de ônibus. E foi. Então, veja só. Sua última viagem pra Rússia foi em novembro. Você não poderia imaginar que estaria nessa situação que tá agora? Sim, sim, sim. Ah, agora eu já desisti de planejar algo mais do que pra alguns meses. Sim. Como é que você tem feito a comunicação com a sua família lá, toda? Ah... Pelo... Como... É, pra conversar. Eles tão mandando notícias. Eles tão bem. Não sei se falam. Não, eles tão... Todo mundo viu. Graças a Deus. Todo mundo tá bem. E a gente fala. Sim. Pelo... Mesma coisa. Nada mudou, na verdade. Todos esses bloqueios existem só para... Ah, a gente criou a lei. Hum... Parabéns, criou bem. Amanhã todo mundo tá continuando a usar Instagram. É isso. Porque eu ouvi sobre a mesma história aqui no Brasil sobre bloquear Telegram, blá, blá, blá. Sim. E quando essa notícia apareceu na Rússia, os russos fizeram um meme. Tipo... Aquele meme que todo mundo sabe, só mudam as letras quando duas pessoas estão na guilhotina. Eu não sei como que chama guilhotina. Guilhotina. Sim. E tipo, um está nervoso, o outro não. E aquele que tá tranquilo pergunta o outro. Ah, pela primeira vez. E lá é a Rússia com Telegram. E o Brasil com Telegram. E a Rússia com tudo. Telegram, Instagram, Facebook. Tudo tipo bloqueado. Tipo, só aconteceu agora com vocês? A gente já tem... Na Rússia já foi... Isso foi três anos atrás quando o governo tava tentando bloquear Telegram. Sim. E outras redes sociais... Acho que cada dois anos a gente tem alguma coisa assim que o governo não tenta bloquear alguma rede social que eles não conseguem controlar. E o que a gente tem no final, tudo funciona. Mas os dinheiros voaram pra algum lugar porque... Lá parece que... Eu não tenho certeza, mas parece que as pessoas usam esse jeito pra... Pra roubar um pouco mais do projeto do Estado, do país. Porque pra criar uma lei e pra criar alguns movimentos nessa direção, tem que colocar dinheiro do governo. Mas no final vai dar certo ou não? Geralmente não. Então, quem vai voltar? Pode ser a gente vai gastar melhor esses dinheiros pra alguma escola, pra algumas ruas, pra melhorar alguma coisa. Sempre tem o que melhorar na qualquer país. Mas eles preferem lutar às vezes. Não, eu falo da Rússia. Do Brasil? Não sei. Eu até não entendi direito o que foi. Porque eu tinha minhas coisas pra me preocupar. Fora da situação com Telegram aqui no Brasil. Sim. Juntos. Tchau. A CIDADE NO BRASIL